O voado de Capão do Marquim, Chiqui Chiqui Bahia, mostrando o sol nascendo. Então, quero mostrar para vocês o quanto a zona rural é bonita, o sol já nascendo aqui, a gente mostrando o sol já nascendo, já amanheceu o dia e o sol saindo, aparecendo aí, o voado de Capão do Marquim, mostrando essa linda imagem, o sol nascendo ali ao lado dos pés de carnaúba, Capão do Marquim circulado com os pés de carnaúba, aí a gente pode mostrar essa linda imagem, só aqui no Nordeste viu, aqui é Chiqui Chiqui, aqui é Capão do Marquim. Então, muitos conterrâneos nossos curtindo as nossas páginas, curtindo a nossa página, número 1 da Bahia, do Brasil e do mundo. Então, aqui a gente faz as melhores publicações, aqui na zona rural, aqui o sol nascendo, aqui no povoado do Capão do Marquim, o sol já aparecendo aqui. mostrando essa linda imagem aí, para que vocês se sentem bem, vendo a beleza do nosso sertão, do nosso sertão nordestino. Muita gente aí em São Paulo curtindo as minhas publicações aqui da Bahia, do sertão nordeste, Chiqui Chiqui, e mostrando as belezas que Chiqui Chiqui tem. Os encantos, o pessoal na zona leste e oeste de São Paulo curtindo as minhas publicações, muito conterrâneo Chiqui Chiqui aí nessas regiões, em Itu, Itacoaxetuba, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Brasília, Salvador. Muita gente Chiqui Chiqui aí espalhada nesse mundo todo, né? O pessoal do Pilão Arcado curtindo minhas publicações, Remanso, Gentil do Ouro, Guilherme, Barreira, Barra do Rio Grande, Luiz Eduardo, Cento Cé, Santo Antônio Jesus, Felipe Santana, Simões Filho, Fórmula do Rio Preto, São Desidera, muita gente curtindo as nossas publicações, Morro do Chapéu, Central, Pupiara, Gentil do Ouro, Chiqui Chiqui, Itacoaxu da Bahia, Remanso, Pilão Arcado, Pessoal, Niburitirama, Nibotirama, curtindo as minhas publicações, mostrando as minhas publicações, aqui a gente não tem concorrência não, viu? Porque aqui, essa página aqui é Sertão Nordeste Comunidade Chiqui Chiqui, só é o nome da página, Chiqui Chiqui é uma cidade, viu pessoal? A gente fala comunidade Chiqui Chiqui é citando os bairros, o povoado, as outras comunidades, interligadas as nossas páginas. E aqui eu vou encerrando as minhas publicações. Valeu? Tudo de bom para vocês!